Bom dia, mulher de bens, pessoa de bem do Vale do Mão Mão Guap, Pai, Bom dia, criançada, bom dia, crianças, aqui é o Queidinho Ricardo, Pastor Ricardo, Queidinho das Crianças. Antes de eu falar, eu peço a você aqui no canal do Youtube, o Beio Ricardo, criança adulta. Então, gente, homem de bem, comunidade de bem, sociedade de bem, Deus abençoe a você, principalmente, pais de família, trabalhador, que estão trabalhando na usina Montalegre, aqui em Mão Mão Guap, Pai, Mão Mão Guap é uma cidade que tem sequência de habitantes, Mão Mão Guap, Mão Mão Guap, Pai, gente, bom dia, meus pais de família, então, eu vou mais além, né, então, tudo na vida, a pessoa quer construir, conquistar um carro, conquistar uma casa, possuir a pessoa, a pessoa vai pegar, me deu, eu amo, eu amo o senhor, porque o senhor não me deu uma casa, não me deu um carro, gente, olha, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, que você pode pegar um carro novo, uma casa nova, mas, mas gente, a pessoa tem de lutar, tem de batalhar, tem de correr atrás, tem de suar no nosso rosto, quem é pai de família, que está assistindo esse vídeo no momento, está entendendo o que ele está falando, então, nada, nada, não é com a mudeza, não, nada, não é saco e fácil, é um sacrifício, então, para construir um carro, uma casa nova, não é fácil não, é um sacrifício, tudo é para uma luta, tudo é para uma batalha, tudo é para um sacrifício, então, sem luta, não há vitória, então, você quer construir um carro, construir um carro, riqueza, bem de material, não vai cair no céu, não vai, Jesus disse, faz isso por ti, que eu te ajude a ele, quer dizer, eu vou falar comigo, eu quero um carro, um carrão, eu estou na igreja, estou na segunda-feira universal, aqui em Morumbá, paraíma, Deus não vai fazer um carro, uma casa nova, uma casa do céu, não, eu tenho de correr atrás, eu tenho de correr atrás, eu tenho de lutar, eu tenho de conquistar, batalhar, suar, para, 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 para ter, para construir aquilo, pronto, a, pronto, para a pessoa, trabalhar, para a pessoa ter dinheiro, para a pessoa ter dinheiro, não é com beleza, é facilidade não, é com sacrifício, trabalhar, trabalhar, para ter dinheiro, para comprar o pão, o pão, o pão, para, para a nossa família, para, para, é, prestar a nossa família, para todo dia, o alimento, para o nosso caráter, tudo é com sacrifício, nada é com facilidade não, nesse mundo, Então, mesmo assim É a salvação É a vida eterna A salvação, a vida eterna É com sacrifício também A conquista, a riqueza eterna É com sacrifício É com luta A palavra de Deus fala A Bíblia fala Desde João Batista até hoje O rei do céu é tomado com violência Não com violência assim Com grita de águia, não A violência é se forçar Para entrar no rei do céu Monter a salvação Quando a pessoa se converte a Jesus É fácil, mas meu amigo Para manter a salvação A vida eterna Não é fácil não, meu amigo Para conquistar a salvação No rei de Deus, no mundo celestial Que espera para nós Não é fácil O mundo novo de Deus preparou Não é fácil Então, eu vou fazer Outro vídeo aqui no canal, eu vou falar de novo Primeiro, eu falei de bem material Para não chatear ninguém aqui no canal no YouTube Mas eu falei assim Nem para chatear você não Ok, homem de pente Pai de família Então A maior riqueza A maior ouro A maior ouro de um dia aqui Não existe aqui no mundo É salvação A vida eterna É bem material passa Carro passa Riqueza se acaba nesse mundo Nem nós não somos da fé Não somos para sempre Nós não somos eternos Não Nós somos mortais A Bíblia fala Que nós nascendo do pó Viemos para o pó Olha, a riqueza Fica toda para a família Para os outros E aí A salvação da alma E aí O que é mais importante Então, gente A pessoa não pode se apegar Nesse mundo Riqueza Carro Família É a Bíblia A Bíblia É quem fala Aquele que Que Jesus disse Aquele que ama Família Pai Mais do que mim Não é digno de mim Eu estou falando Isso não é para você Deixar de respeitar O seu pai Você tem de respeitar O seu pai E a sua mãe É um mandamento Quer ver Nossos pais E a nossa mãe Tem de ser respeitados Em segundo lugar Em primeiro lugar É Deus Nós temos de honrar Ele Está na Bíblia aqui Jesus disse Então E cá está E então Você vai Ricardo Ser rico é pecado Não Ser rico aqui Nesse mundo Não é pecado Porque É os profeterias Os profetas Abraão É Aquele outro É Davi Davi foi rico Aqui nesse mundo Davi Davi ali Aí foi o rico Mas a maior riqueza É a salvação Ok A Bíblia fala Riqueza A Bíblia fala Em duas riquezas Em primeiro lugar Riqueza celestial E a riqueza material Desse mundo Então gente Ser rico Não é pecado Não Mas você tem de ser Fiel a Deus Porque a Bíblia fala Da De Zé Então gente Você gostou Olha pra aí A Bíblia fala Da De Zé Da De Deus Ok Eu sou rico Eu sou rico Do Espírito Santo Não sou rico Matéria Mas sou rico Mas eu sou rico Eu ajudava Eu já ajudo Com a palavra De Deus Mas eu ajudava O próspero Com Comprar a minha Bíblia Para estudar Para todo mundo Gratudo De graça A palavra A palavra de Deus A Bíblia A Bíblia A Bíblia Sem vendida Isso aí É errado A Bíblia Tem que ser Gratuda Gratuda Para todo mundo De graça Então gente Se você gostou Nesse vídeo Se inscreva aqui No canal Obeio Ricardo Criança Adulta Criança Adulta Eu sou um menino Especial Afunado De pessoa Paraíba Meu juiz é de criança Então gente Se quer um canapinho Sininho